A importância de fazer o exame na mão e também o exame do corpo útero, que é um exame simples, o exame que você pode fazer com 5 minutos, basta só ir na UPS para procurar o profissional. Eu realizo, ele também é a UPS primeira de semana, é o exame que eu compro o coordenador para a mulher. Mas é melhor ela passar para a gente constantemente, porque mais para frente recebeu o diagnóstico noticiado do corpo útero. E é o seguinte, aqui eu estou vendo muitas pessoas também jovens, na idade de tomar as vacinas, as doses do HTV. Eu queria saber, se você já tomava doses do HTV? Não tomava, né? No dia 17, agora, que vai ser a campanha D, que vai ser atualizar o quadro vacinal das pessoas, das crianças e dos adolescentes que não tomaram vacina do HTV, no dia 17 nós teremos a nossa campanha do dia D, que vai ser realizada aqui no ginásio, viu? Tragam as carteiras, as mães que têm crianças que estão com as vacinas atrasadas, tragam também para a gente estar colocando em dias, viu? Vai ser dia 17, mas esse mês todo...